Histórias, ela que já tem feito um papel muito importante na minha vida. Eu tenho criado essas memórias olfativas no corredor do Novo Tempo. Verdade. Tenho criado essa memória olfativa com a minha família, a Silvia e o da vizinho, no restaurante dela, que tem um nome que remete justamente ao passado e ao presente. Minha mãe fazia, eu digo que ela é uma chefe de cozinha, mas é uma cientista alimentar. Eu que não como glúten e lactose, eu como coisa que eu digo, não, eu estou comendo carne. Não, 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 eu estou comendo um bolo de chocolate que não tem açúcar, o que? Cientista alimentar que com certeza vive de memórias olfativas e cria essa satisfação para as pessoas que frequentam o seu restaurante e também ao Novo Tempo, Carol. Quem é que está conosco? Olha só, já está aí conectada, Arlete Júlio, empreendedora, chefe de cozinha, arrasa no vídeo de saúde, faz a gente passar mal nessa caminhada aqui até o estúdio, mas está tudo bem, é por um motivo, é para que você tenha aí mais informações e mais saúde na sua vida. Seja muito bem-vinda, Arlete, boa tarde. Boa tarde, obrigado, sentindo honrado de estar participando desse programa maravilhoso com esses apresentadores assim maravilhosos. A honra é toda nossa em te receber aqui, já que você recebe a gente constantemente na sua cozinha, a gente vai atacando a cozinha dela, não tem jeito não. Agora é o seguinte, é claro que não ia se distanciar muito da sua área de trabalho, as boas memórias que você tem para compartilhar aqui com a gente. Conta aí para a gente quais são os cheiros que te remetem a épocas boas da vida. Cheiro de comida, incrível, né? Mas o cheiro de comida lembra cada situação que eu vivi, cada época da minha vida que eu vivi. E, por exemplo, sentir o cheirinho do arroz sendo refogado. Cara, minha mãe, eu chegando da escola e minha mãe preparando aquele almoço maravilhoso. E o bacana nisso é que a minha filha também tem essa mesma coisa com arroz quando está refogando, entendeu? Ela fala, é o melhor cheiro do mundo. Então, assim, é maravilhoso. Nossa, o cheiro daquele arroz, assim, você sabe que vai ficar gostoso. Sabe aquele alho, aquela cebola, ó. Tá difícil essa entrevista, hein? Tá complicado fazer essa entrevista. A boca vai enchendo de água, você não sabe se... Ó, a Arlete descrevendo um arroz lá. É a foto dos pratos do restaurante dela que me traz uma memória também visual, afetiva, no meu coração. Agora, ela citou já no início, Carol, aqui, o nome da mãe, que também tá lá no slogan dela, tá no restaurante. Minha mãe fazia. Tem tudo a ver com esse cheirinho, tem tudo a ver com a missão de levar gosto e cheirinho pras pessoas. Conta pra gente o empreendimento com o nome da mamãe. Minha mãe fazia. Minha mãe fazia é o que você falou, Cris. Tem tudo a ver com a minha infância, tem tudo a ver com o amor que ela é dedicado na hora de preparar um alimento. Tem tudo a ver com as dificuldades que nós vivíamos, né, financeira. E aquela coisa da dona Abigail, improvisar aquele alimento que ela plantava no fundo do quintal, tipo uma abóbora. Eu aprendi a comer abóbora por causa da dona Abigail. E hoje eu faço mil coisas com abóbora. Então, assim, minha mãe fazia, hoje eu falo pra pensar, realmente tem tudo a ver com o assunto de hoje, com memórias afetivas. E é isso aí, minha mãe fazia. E eu sentia. E que delícia você falar desse assunto, né? Não porque é um assunto gostoso demais, né? Porque mexeu com comida, já mexeu com o coração de todo mundo, né? Quem é que não gosta de comer? E o legal que você tá falando, quando você tava falando da sua mãe, você também citou a sua filha, né? Algo que você tem passado de geração em geração. E ela tem os mesmos, né? Ela pegou essa mesma coisa do cheirinho do arroz, né? Olha, da mesma forma que eu era com a vovó, agora é com a minha mãe e comigo também. Você acha que tem algum ponto, alguma receitinha que você fala assim, Não, isso aqui a minha filha precisa aprender a fazer, ela precisa passar adiante, porque esse cheiro não pode sumir da cozinha das mulheres da família. Sim, gostei dessa, viu? Mas, Carol, é bem isso mesmo, né? Eles têm a Bruna, por exemplo. O arroz que a Bruna faz é muito igual o arroz que a minha mãe faz. Fazia, né? Minha mãe fazia. O cheirinho, sabe? Daquela comida, parece que tudo é no ponto certo. A quantidade de alho, cebola, o tempo de cozimento. Então, eu acho que o arroz, igual o da família, até hoje não vi ninguém fazer, tá? Agora, tem outras coisas também que... Eu vou falar do meu pai também. Meu pai fazia uma cevada, que eu aprendi a tomar cevada com meu pai. Porque todo mundo tinha preguiça de fazer a cevada, de passar no coador, de pano, na época. E como nós não tomávamos café, então era a cevada. Então, a gente sempre acordava de manhã, o despertador, era o cheirinho da cevada. Que o meu paizinho já estava preparando para todo mundo. O pãozinho fresco, ele já tinha ido buscar, já tinha fervido o leite. Mas o cheiro da cevada também me faz demais lembrar o seu Geraldo, que era o meu pai. Ô, saudade! Nossa! Pois amor, que tarde é essa! Vamos começar a chorar daqui a pouco. Mas assim, Arlete, você também proporciona isso. Eu quero te perguntar como você trabalha aqui no Vida e Saúde também, em uma cozinha maravilhosa para todo o Brasil, no seu restaurante. Você entrega para as pessoas que querem aproveitar essa cientista alimentar, que você cria coisas. Tem pessoas que vêem um cheirinho, sente um cheirinho. Aí lembra... Arlete, te mando uma mensagem. Lembrei de você. Então, eu acho que isso deve ser constante, porque você participa com sabores, com cheiros maravilhosos na vida de tantas pessoas que automaticamente lembram de você. Estou mentindo? Não, você está falando certinho. Um dos fatores que me deixa como cozinheira, que deixa a gente muito feliz, é essas lembranças. Tipo assim, a pessoa do nada fala, Nossa, eu estava passando, passei... Esses dias o promotor daqui, ele falou assim, Nossa, eu estava passando em frente, não era lá do almoço. Eu senti um cheiro. É tal prato? É baião de dois? Ele acertou. Porque ele gosta tanto desse prato, que ele, tipo assim, passou, sentiu o cheiro, já ficou assim. Não via a hora de chegar às 11h30 para ele poder vir almoçar, porque ele reconheceu o cheiro de uma das comidas preferidas dele, entendeu? E eu acho que assim, a gente, quando criança também, eu acho que eu estava brincando e sentia aquele cheiro assim, hum, a mãe está fazendo um bolo de banana com canela, com maçã. E daí aquela felicidade que brota no coração da gente, nossa, eu acho que até hoje isso acontece. Eu estava fazendo um bolo ontem e meu marido, tipo assim, saiu do quarto e disse, meu Deus, o que está acontecendo? A casa estava perfumada. Então, assim, eu acho que é um dos privilégios que nós que somos cozinheiras, nós temos, viu? Eu acho que é um dos privilégios. Além de nos sentirmos artistas, que agora estou aprendendo isso, agora eu tenho que proporcionar esses cheirinhos maravilhosos que arremetem a gente a um monte de coisas boas. Arlete, você perfuma a vida da gente também, com o seu humor, com a sua educação, com o seu carinho. E perfumou a nossa tarde aqui. Obrigado pela sua participação. A gente se encontra nos corredores perfumados aqui, com o teu perfume que tem aqui na cozinha do Novo Tempo. E no Minha Mãe Fazia. Eu quero dar um abraço para toda a sua família e também a família que trabalha com você, a sua equipe aí no Minha Mãe Fazia, tá bom? Um abraço. Muito, muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Que delícia, que papo delicioso, Carol. Tarde boa, viu? Já passou aqui as redes sociais dela para você ir lá, dar uma espiadinha, ver se você quer passar mal de novo. Você já foi vendo as fotinhas que você já ficou mal, né? Então vai lá, que agora você vai ficar bem, porque tem receita lá também.